Nada que os meus olhos possam ver Nada que as riquezas possam trazer se comparar a Ti Nada que os prazeres possam dar Ninguém que eu venha conhecer se compara a Ti Só me importa o Teu amor, Jesus Só me importa o Teu amor, Jesus Nada mais, nada mais Nada mais me satisfaz Nada que os prazeres possam dar Ninguém que eu venha conhecer se compara a Ti A Ti Só me importa o Teu amor, Jesus Só me importa o Teu amor, Jesus Nada mais, nada mais Nada mais me satisfaz Só me importa o Teu amor, Jesus Só me importa o Teu amor, Jesus Nada mais, nada mais Nada mais me satisfaz Eu, Deus Eu, Deus Eu, Deus Eu, Deus Obrigado.